E aí galera, beleza com vocês? Aqui é o Pedro Maia e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de férias. Então aproveita e já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e clica no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo. Galera, hoje a gente vai pro Rio Matsuri, que só tem o nome de Rio porque é aqui no Rio de Janeiro, né? Porque é um centro de cultura japonesa que eu achei muito legal mostrar pra vocês. Galera, a gente já comprou o ingresso bem ali e agora é só aproveitar. Vamos lá, galera. Aqui galera, Scoti Players. Tem um Naruto ali atrás, Hinata tá do lado. Sakura tá ali, Batman, acho que é a Anna, o Frozen. Não, deve ser um personagem de anime. Tem um Goku, tem um Ultraman, esse é o tio, hein? Galera, a feira tá muito legal, tô aproveitando muito. Tem vários estandes diferentes, tem muito costume. E eu tô louca pra ver que eu não vi quase nada da feira ainda. Ela tá cumprimentando, como se fosse uma judoka. É, agora parece que ela tá fazendo isso. E o Nençal não ajuda pra fazer isso não, mãe. Eu não já vou ver. Galera, agora eu vou entrar nesse estand aqui e ver o que que temos. Só temos chocolate. Meio que uns cookies aqui, olha. E tem vários desse chocolate daqui. Aqui temos doces, balas. Galera, quem lembra dessa bala? Tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal, a gente testando. É, essa também, a gente testou doces do Japão. Talvez a gente consiga fazer uma parte 2 do vídeo, hein? Olha que legal. Chocolate. Chocolate. Olha aquele. Pepero. Pepero. Peperoni, né? Parece. Que galera, aqui temos as balinhas que estalam na sua boca. Isso que eu não entendi, eu acho que é meio que um suco. Um molho que você bebe. Temos salgados. Okak, 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 sei lá. Sembei. São cookies, né? Rosquinha de coco. Mais desses cookies salgados. Galera, aqui também temos o hachi que você usa. Você lava e você guarda. Eu acho que é esse. E essas louças aqui, ó, do Japão. Achei muito maneiro. Galera, aqui é o paraíso no macarrão instantâneo. Olha só isso. Aqui tem como fazer várias coisas. Pessoal no Japão come muito macarrão instantâneo, né? Principalmente estudantes. Aqui tem macarrão só pra coisas. Somem. Eu acho que tem lá, minha beleza. E tem pra Udon também. Galera, também temos hachi. Vários diferentes aqui, olha. Não é só aquele que eu mostrei pra vocês. E olha só, tem pra criança também. Olha que bonitinho. Muito legal, amanhã deve estar cheio. Esse é aquele negócio que a gente aperta e infla. Não, não é. É diferente. Aqui, galera. Tem várias estatuetas. Naruto, Boku no Hero. Dragon Ball, mas ali. Tem Fuku Pop ali, né? Mas... Essas aqui são mais legais. Tem de Pokémon aqui. Muito legal. Aqui, galera. São mais máscaras. Quer dizer, parece que são capacetes, né? Aqui tem a escultura do Vênus, a escultura do Kratos. Armas aqui. Muita coisa legal. É até da temporal ali, olha. Aqui, galera. Fomos pra outro estande. Aqui tem muito Funko Pop. Aqui tem de Pokémon. Isso eu nem sabia. Pera aí, agora eu fiquei curioso. É, tem só o Bokajir de Pokémon por enquanto. Pronto, vamos lá. Galera, aqui tem gente brincando de espadinha. Eu acho que estão ensinando mais, né? Mas tudo bem. Só a roupa, muito parecida. Galera, um cara todo de samurai. Eu acho que, tipo, vai fazer ele contra todo mundo. Mas tudo bem. Eu tava passando por aí, mas olha só o tamanho desse Funko Pop Titanos. Tamanho. Tem aqui no Tony da Tiger. O quê? Um da Ulissa. Ghostbusters. Aqui tem a D.Va. O robô da D.Va é preto, sei lá. E o Pikachu. Meu Deus. Galera, aqui no stand da Sion. Estão aqui, ó. Postando o jogo. O novo jogo do Dragon Ball. O negócio da... O próprio jogador do mundo, né? Galera, agora eu vim aqui testar o novo jogo do Dragon Ball. Agora, o outfit do centro da D4. O que é oi? Galera, esse aqui é o stand da Hello Kids Enquanto o Pedro tá jogando lá o jogo do Dragon Ball Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Olha que lindas coisas Tem bastante coisa de papelaria, caderno Tem roupa também Vou chegar lá mais perto Olha só galera, várias louças de japoneses O gatinho assim é um ícone, né? Galera, já decidiram o próximo transporte das Olimpíadas É um miraitoa Olha que bonitinho, Galera, essa almofada Parece um bonitinho de arroz É um bonitinho de arroz de japão Dentro tem peixe Geralmente é só o arroz Tem aqui embaixo um sushi, galera Olha isso Coisa mais fofa É muito louco, mas é louco Fofinho, tem umas miniaturas Galera, agora eu já cheguei aqui em casa E eu vou mostrar tudo o que eu peguei lá na feira Lá no evento, né? Não era nem uma feira Então galera, agora que eu cheguei em casa Vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei Lá no evento do Ryumatsui Primeiro O meu gorro de galho do Shiny É o Shiny, né? Porque ele é vermelho Tá aqui Temos pelúcia do Umbreon A evolução do Eevee A evolução do Eevee tipo Foi R$50 Foi R$50,00 O Capuz também foi R$50 É, foi O Capuz também foi R$50 O Bassauro O Pokémon favorito Tinham vários outros modelos, né? Tinham vários A maioria era a evolução do Eevee, né? Porque o Eevee tem várias evoluções E a minha favorita é o Umbreon Na verdade a minha favorita é o Glacium Só que o Glacium tava feio Então a gente pegou o Umbreon Porque o Umbreon tava mais bonitinho Também tinham vários Capuz É, vários Capuz Tinha do Lucario Só que eu preferi o do Gyarados Tinha do Snorlax E tinha do Pikachu Tinha do Bassauro também Só que tinha uns pontos aqui Por algum motivo Então eu não peguei Enfim Tem Brush Pen Tem ponta de Brush Pen aqui, né? Galera, a gente vai fazer um vídeo Experimentando materiais Escolares do Japão Pra mostrar com detalhes Então só vai mostrar rapidinho aqui pra vocês Essa lapiseira Esse aqui tá num plástico duplo, né? Não fala o que que é isso pro pessoal O pessoal descobri lá no vídeo E tem também esse kit aqui de canipe Que eu acho que é real Eu achei legal Porque tipo, fizeram o mesmo jeito da Estela Que eu achei inovador Bacana Essas bonequinhas A gente comprou pra enfeitar Lá o nosso reg Porque o reg Não tem quase nada Só tem um Papai Noel Que já tá na hora de tirar Porque passou o Natal A gente comprou Esses chicletinhos Eu comprei É da Mamãe Maia E eu não dou pra ninguém Porque eu sou apaixonada por esses chicletinhos É, eu queria só um mês Pra ver se é gostoso Mas minha mãe não quer me dar E foi Dois reais cada um Ah, dois reais cada caixinha Super Lemon Que é aquela balinha Isso aí foi uma facada, galera Vinte e seis reais É, mas veio um monte Tem vídeo no canal Ele provando as suas balas Vídeo bem antigo Tem de soda Tem de coca Tem de limão Então vai lá assistir Que o vídeo tá engraçado, né? Sei, tá vendo? Compramos o hachi Porque esse hachi é lavável Esse hachi é reutilizável, né? Então a natureza agradece Não ficar comprando E usando Jogando lixo Essa parte aqui É a parte de Kituci Isso daqui, ó Vários Gaksobas aqui Eu acho que é Gaksoba, né? Porque vem mais do que um miojo aqui Esse é sabor de camarão E, ó Tá com preço ali Trinta e seis reais Ah, e pra acompanhar Aqui tem Os molhos que eu comprei Que a gente gosta aqui Muito de comida japonesa Então Esse aqui é um molho Pra espetinho Molho teriyaki Esse é um outro teriyaki E um molho de aksuba Isso aqui, galera O Pedro foi embora Me deixou aqui com o vídeo Porque o Thor tá fazendo Alguma besteira Porque ele tava comendo Meu boné Olha aí Fala nada pra você, Thor Isso daqui É um Tipo um biscoitinho Salgadinho De alga O Pedro provou Lá na feira E gostou Eu achei ruim Sinceramente Eu achei delícia E é com semente de abóbora Esse aqui é de abóbora E tava Não, é de semente de abóbora Semente de abóbora Você quer comer no vídeo? Eu quero mostrar pra eles Como é que é Aqui, galera Esse é um docinho Docinho? É salgado Não, mas é doce É doce Não é salgado É uma alga Com semente no meio Aqui, ó Que a gente anda Que eu achei muito gostoso Minha mãe não gostou, não Eu não provei esse sabor Eu provei a lata azul Quer provar? Não, obrigada E galera Eu acho que eu vou encerrar o vlog Por aqui Porque Eu vou tomar banho E vou jogar videogame Pelo resto do dia Então É Não vai ser muito legal Pra mostrar pra vocês Eu jogando videogame O resto do dia Então Espero que tenham gostado Se você gosta de vlogs De rotina Já deixa o seu like E comentar aí embaixo Se o comentário estiver ativo E se inscreve Se não for inscrito ainda Beleza? E clique no sino Pra receber todas as notificações De vídeo novo Então É isso Tchau 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 Tchau